Quero saber quais foram as suas decepções de make durante esse ano. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu fiz essa pergunta lá nos stories, coloquei uma caixinha de perguntas e vi. Fiquei de olho aqui em tudo que vocês me mandaram. E agora eu vou usar só as decepções do ano de vocês. Tô nervosa, eu sei que vai dar certo isso. Nada mais justo do que nossa tiara temática, não é mesmo? Porque ela não tinha aparecido aqui ainda nesse canal esse ano. Então vamos lá! Vamos começar de primer? Muitas pessoas falaram do primer da Nina. O primer Hydra Blur Eudora com a linha Nina Secrets. Gente, tá aí, né? A maquiagem é muito questão de gosto, eu amo esse primer. Mas algumas pessoas comentaram, às vezes não sabe como usar, ou às vezes até achou que ficou oleoso e a pele é muito oleosa, né? Não sei. É um primer que eu gosto bastante, porque ele realmente dá esse efeito blur. Mas eu gosto de passar ele em pontos estratégicos do meu rosto. Só onde tem mais poros dilatados. E ele realmente dá a sensação de blur na pele, dá uma disfarçada nas linhas. Eu gosto bastante. A Bruna Tavares também tem um primer bem parecido, nessa mesma pegada. A Tarte tem um que eu adoro também, que é nessa mesma pegada. E são primers que eu gosto bastante, mas normalmente eu passo um hidratante, um primer que seja mais hidratante no rosto todo. E aí eu venho com esse daqui em pontos estratégicos do rosto, tá? Comenta aí, qual o primer de excepção do ano? Vai comentando, tá? O que mais teve nessa caixinha de perguntas foi produtos pra pele. Base mesmo, gente. Teve duas campeãs. Que assim, ó... Eu escolhi uma, que foi a que mais recebeu. Mas acho que, eu diria em segundo lugar, ficou a base da Boca Rosa, tá? Muitas pessoas acham ela muito mate, muito seca e tudo mais. Mas eu acho que a campeã de decepções pra vocês, na minha caixinha de perguntas, foi BT Skin da Bruna Tavares. Sim. É... Muitas pessoas falaram da embalagem. Eu acho que a decepção maior foi em relação à embalagem, que vaza na necessaire. Muitos relatos em relação a isso. Eu não sei dizer pra vocês, porque eu sempre deixei ela aqui no estúdio. Nunca levei pra casa, coloquei na necessaire e tudo mais. Mas eu já vi algumas pessoas falando sobre que a embalagem dela vaza. E muitas pessoas falando que ela marca muito as linhas de expressões, que ela abre depois de uma hora, alguma coisa assim. Me perdoe, Bruna Tavares. E assim, poderia dizer que é uma decepção minha também, porque foi uma base que eu usei pouquíssimas vezes esse ano. E eu achei que eu ia usar bem mais. Não sei, eu acho que... Não acho a embalagem tão prática na hora de usar. Não sei se eu não gostei também do tom que ficou pra mim. Eu comprei a cor F40. Mas vamos lá. Ah, e aí eu vou usar com uma outra decepção de vocês, que é a esponjinha também da Bruna Tavares. Falaram que ela absorve muito produto, que ela é um material rígido. Enfim, também não é uma esponjinha que eu amo, tá? Quando eu testei pela primeira vez, eu falei pra vocês, acho que vocês nunca me veem usando ela, porque eu realmente não amei. Não foi uma esponjinha que eu amei. Eu uso muito mais a da Ruby Rose, a da Nina Secrets, a da Mari Saad. Então, acho que também foi uma decepção pra mim, a esponjinha. Eu gosto muito dessa textura mais fluida dela. E eu gosto que a gente consegue ter um acabamento, uma cobertura muito boa, sem muito produto, porque ela tem bastante pigmento. Mas, das poucas vezes que eu usei, eu não senti que ela abriu na minha pele, nem nada do tipo. Eu acho que isso, essa questão de abrir, também interfere muito, por exemplo, os produtos que você usa antes e depois, principalmente. É uma base que eu gosto, ela fica extremamente confortável na pele, ela não pesa, sabe? Mas, eu não uso tanto ela. Mas, sabe o que é incrível? Eu aposto que tem muitas pessoas que não encontraram, sei lá, o seu tom de base em outras bases nacional, mas nada a Bruna conseguiu encontrar, porque tem 30 tons. Então, a gente precisa dar valor pra isso, né? Top! Ó, eu gosto da base no meu rosto. Aqui, quando eu olho pelo meu celular, pela telinha do meu celular, parece que ele tá mais amarelo. Meu rosto é mais amarelo. Mas, assim, não é que é uma base que eu não gosto, mas eu tenho outras que eu gosto mais e eu acabo dando prioridade quando eu preciso usar no meu dia a dia, sem ser pra vídeo, né? Eu dou prioridade pra outras bases que eu gosto mais. Então, ai, pai, eu acho que eu consideraria esses dois uma decepção pra mim também, porque eu coloquei muita expectativa nos dois produtos. E eu amo os produtos da Bruna Tavares, assim, eu sou fã real. Mas foram dois produtos que, tipo, não foi, sabe? Por essa a gente não esperava, né? Tirei só o excesso da minha boca, tá? Não passei nada na boca. Agora vamos de corretivo. O corretivo que vocês mais falaram e que foi decepcionante pra vocês foi o Ruby Rose. Fios da Ruby Rose. Confesso que foi um corretivo que eu gostei. Não foi um corretivo que eu usei muito, tá? Então, não consigo falar muito pra vocês. Tipo assim, eu amei, achei incrível. Não, não concordo. Mas também não posso falar que concordo, sabe? Porque eu não usei tanto assim. Então, vou usar mais uma vez com vocês. Falaram que é muito grosso, que marca linha de expressões. Outras pessoas não falaram nada, só falaram do corretivo. Então, vamos lá. Eu acho o tamanho do aplicador dele muito bom. Olha, eu gosto desse corretivo. Todas as vezes que eu usei, eu não achei ele grosso, assim. Ele é na medida, espalha bem. Ai, gente. Me julguei. Eu gostei. Ela é diferentona. Quem mais aí já usou esse corretivo? Comenta aqui embaixo. O que vocês acham sobre ele? Qual foi a decepção do ano, assim, um corretivo pra você? Olha, parece que com o passar do tempo, assim, ele tá realmente marcando um pouquinho mais aqui de linhas bem finas dessa área dos olhos. Aqui assim também parece que marcou mais. E aqui já é mais do corretivo, nem tanto da base. Ai, gente, que difícil. Ou eu que tô sendo influenciada por vocês? Ah, sei lá. Enfim, não sou capaz de opinar sobre ele. Agora vamos para o pó. Me falaram sobre o pó de Boca Rosa Beauty. Acharam muito seco, até mesmo pra pele oleosa. Pó que eu gosto, sabe? Eu não uso demais. Talvez seja isso. Esses pós soltos, se você usa demais, ele realmente traz esse aspecto mais seco pra pele. Então tem que dosar um pouquinho na quantidade. Mas é um pó que eu gosto, que eu uso geralmente. Ah, falaram da embalagem. também. Eu não sei se é por conta daqui, dessa parte, não ser tão funda. Às vezes vaza mais produto. Não sei se é isso. Mas eu gosto. Ó, eu gosto de concentrar o pó mais nessas regiões onde se eu não selar com pó, vai acumular muito base, corretiva, que assim na pálpebra também. Eu não passo muito, tá? Porque senão também fica tudo muito seco, sem viço. E aí depois com o pincelzinho eu vou tirando o excesso. E aí se você quer uma quantidade menor de pó, você passa com o pincel, ó. Dá batidinhas pra tirar o excesso, que é o que eu faço em outros pontos do rosto. Prontinho! Gente, mas tá dando ruim nessa parte, eu acho que é o corretivo, viu? Porque eu usei mais vezes a base, eu gosto, eu usei mais vezes o pó. O pó, acho que dos três é o que eu mais usei. E nunca ficou assim. Agora tá um aspecto esquisito e marcando ainda mais as linhas. E tá, não sei, tá um pouco esquisito aqui assim. Eu diria que é o corretivo, viu? Ou a junção desses três não deu bom também. Ih! Ih! E eu gosto do pó, mas assim, realmente a embalagem dele deixa a desejar. Aqui a mesa ficou cheia de pó, porque na hora que eu fui fechar, aí caiu pro lado, enfim, realmente não é uma embalagem tão, assim, que favorece, sabe? Eu tava começando a passar o blush, pensei, cara, não é possível ninguém ter comentado de nenhum blush, né? Voltei lá, nas respostas, rodei, 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 fiquei de olho, fiquei de olho, e encontrei alguém falando sobre o blush me da Mari Saad. Só que ela só escreveu isso, ela não falou nem que cor é. Eu tenho dois, tá? Eu gosto bastante. Eu tenho o First Love, que foi o primeiro que eu comprei, que eu usei um pouquinho mais, que é esse tom bem fofo. E esse aqui é um que eu queria já há muito tempo, que ele tem uma pegada de cintilância, que é o Sun Kissed. Eu vou usar... Um pouquinho de cada, que ela precisa... Ah, eu sou muito previsível. Vou usar primeiro o First Love, que ele é mate. Eu já tinha passado só um pouquinho desse lado aqui, não sei se vocês perceberam. E eu tinha pegado um outro blush da Mari Maria até, que eu gosto bastante, que ele é bem... É uma cor bem, bem clarinha, mas que pra mim dá super certo. Mas, ó... Eu gosto desse blush da Mari Saad. E quase... Quase não, não colocaram. Colocaram de um o BT Blush, se eu não me engano, mas eu não tenho isso. E eu acho que ele é aquele produto que dá pra usar nos lábios, na bochecha e tal, né? E aí agora eu vou usar um pouquinho desse que tem uma cintilância mais dourada, só pra dar um chã. Mas não teve contorno, blush teve só esse que eu vi, tá? Às vezes você comentou algum depois, enfim. Mas que eu tenha visto na caixinha de perguntas, não rolou. Fiz uma chaneladinha, né? Jesus amado, vou virar patati patatá. Será que a pessoa não gosta pelo fato de ele ser bem pigmentado? Não sei. Ó, em mim ficou bem pigmentado, agora eu venho com um pincelzão de pó pra dar uma esfumada, pra ficar um pouco mais natural. Mas eu gosto bastante desse blush, eu gosto mais desses do que aqueles cremosos, sabe? Mas se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu pegaria o Sun Kissed, que foi o segundo que eu comprei, que ele é uma textura mais... um acabamento mais cintilante. Eu prefiro, mas tem quem não goste, né? Agora vamos para a sobrancelha. Falaram sobre a pastinha da Mari Maria. Falaram que seca. Teve uma menina que falou que secou depois de um mês. Faz tempo que eu não uso, tá? Vamos ver. Se realmente secou. É, deu uma secadinha, mas não saiu, sabe? Eu já tive pastinha de sobrancelha, que quando eu abri, ela caiu, parecia uma pedra. Então vamos ver, vamos ver como é que ela tá. Faz tempo que eu não uso. Vamos ver se ela tá durinha. Nossa, ela tá bem dura. Ah, não. A louca que muda de ideia. Aqui no meio, que é onde eu usei mais, ela tá um pouquinho mais durinha, mas aqui, ó, tá uma consistência bem boa. Ó, uma dica. Veio isso daqui junto, tá? Que é como se fosse um... um negocinho pra proteger mais, pra vedar melhor a embalagem. E eu, todos os meus produtos, seja delineador em gel, pomadinha pra sobrancelha, qualquer coisa nesse sentido, eu guardo todas essas coisas que podem prender melhor. Pode ser que seja isso, né? A minha é na cor blonde. Ó, a minha não endureceu e eu já tenho ela, o quê? No mínimo, seis meses, tá? Então, ó, guardo os negocinho que vem pra deixar bem vedadinha. Truques by Jana Tafarel. Próximo produto pros olhos, quase não teve paleta, mas teve delineador. Falaram muito do delineador colorido da Boca Rosa Beauty, que craquela bem. Eles são maravilhosos pra aplicar o aplicador, são bem líquidos, eu amo, mas realmente ele craquela, porque ele tem aquela tecnologia peel-off pra você tirar ele todo de uma vez, só que isso faz com que ele seque muito e craquele, sabe? Putz! Então, realmente, isso acontece. Eu tenho aqui três cores, um roxinho, um verde água e um rosa. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, vou usar esse roxinho que é a cor Spirity, Spirity, sei lá se é assim que se fala. Eu já fiz uma make que eu amo usando esses delineadores, essa daqui, ó. Eu já, acho que tem vídeo no canal e tudo mais, eu amo. Eu gosto muito desses delineadores porque eles são extremamente fáceis de usar. Cor linda, né? Nossa, eu amo. Eu amo esse delineador porque ele não fica falhado, sabe? É uma corzinha desses tons mais pastel, mais clarinhos, mas ele zero é falhado, assim, ele tem uma pigmentação muito boa. Eu vou usar o rosa agora na cor Freedom. Se eu fizer assim que fica, a luz bate mais direto, dá pra ver melhor, assim não dá pra ver tanto, né? Será que eu consigo consertar esse lado passando o verdinho por cima? Vou tentar. Foi o que deu pra fazer. Esse lado ficou um pouco esquisito, mas acho que eu consegui consertar um pouco. Mas olha, o azul que foi, esse daqui foi o primeiro que eu fiz, né? Se eu mexer muito, fizer muitas expressões com os olhos, eu acho que ele vai craquelar ainda mais. Ele começa a ficar um pouquinho seco, ó. Aqui ele já tá totalmente seco. Mas das vezes que eu usei, nunca, sei lá, ficou feio, sabe? De craquelar horrores ou de começar a sair, enfim, que eu lembre, nunca aconteceu. Mas se já aconteceu com alguém, comenta aqui, tá? Pra gente trocar figurinhas. Mas conforme eu mexo os meus olhos, eu viro assim, dá pra ver que dá uma enrugadinha, né? Ó, aqui assim, dá pra ver que deu uma enrugadinha no delineador. Máscara de cílios falaram da Genius, 5 em 1 da Avon. Ela falou que ela virou um panda dois dias depois, mesmo usando cleansing oil. Amiga, eu tô chocada. Porque assim, é uma das minhas máscaras favoritas da Avon, eu acho que é a minha favorita. eu amo o efeito dela e eu não acho isso. Por exemplo, eu acho que ela é muito mais fácil de tirar do que várias outras. Quando eu passo cleansing oil, eu nem sempre consigo tirar de primeira a máscara de cílios. Essa ou qualquer outra. E aí, eu vou no chuveiro mesmo, quando eu tô usando água morna, eu vou fazendo uma massagenzinha com o dedão e o dedo indicador e os cílios aqui no meio. Eu vou fazendo assim, aí eu dou uma puxadinha de leve, com muita delicadeza pra você não tirar nenhum cílio seu e aí vai saindo, sabe, a máscara e eu vou fazendo isso até quando eu passar e não sair mais nada no dedo. Então, eu me surpreendi, eu já tive outras, tenho, né, outras máscaras que acontece isso comigo. Eu tenho uma da Sephora que eu tenho essa impressão com ela, mas com essa eu nunca tive. Enfim, né, opiniões. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre essa ou sobre qualquer outra que dê esse efeito que ela falou de que você fica com a sensação de que a máscara tá ali por muito tempo. Vamos lá, ó, pra quem não lembra, o aplicador dessa máscara é assim, eu amo. Inclusive, eu preciso comprar outra, essa daqui tá quase acabando, praticamente no fim. Tô triste. Ah, eu acho que eu tenho uma dessa lá em casa, que eu gosto tanto que eu deixo uma aqui no estúdio e outra lá em casa. Acho que eu vou trazer ela lá de casa pra cá, porque essa daqui realmente, gente, acabou. Máscara aplicada. Tudo. E o último item, falaram do batom gloss, da Nina, falaram que é lindo, mas que sai muito rápido. Ai, eu amo. Nossa senhora, eu amo. Peguei até aqui uma cor que eu ainda não usei, que é o vermelho tulipa, mas eu amo, porque ele tem esse efeito balme. Eu acho que é esse que ela tá falando, né? Batom gloss. É, gloss stick, tá aqui. Que é aquele lá que tem a ponteira no formato de coração. Eu amo, porque justamente ele tem esse efeito mais hidratante, mais balme, e realmente, vai durar um pouquinho menos, sabe? porque ele vai sair com mais facilidade. É a mesma coisa que qualquer um gloss, né? Enfim, ela já tem aquele tint, que é o balme tint, que ele deixa a corzinha na boca, mesmo se esse efeito balme sair dos lábios, a corzinha fica. Mas não é o caso desse. Esse daqui tem uma proposta diferente, né? Gente, a cor dele. Eu só tinha usado o outro, que é mais clarinho. Gente, é um vermelhão, né? Olha, eu uso esse tipo de batom dessa forma, tá vendo? Eu não passo assim, tchá, 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 entendeu? Não. Eu deixo ele mais esfumadinho, e aí eu acho que a cor dura mais também. Ai, eu amei! Eu amo o que é um rosa bem clarinho, aquele no meio, sabe? que é um rosa mais fechadinho, um rosê. Nossa, eu amo, é o meu favorito. Mas essa cor tá muito linda pra usar assim, ó, esfumadinho. Ele é como se fosse um batom bem cremoso, mas ele é muito pigmentado, eu me surpreendi com esse daqui, viu? E essas foram as makes mais decepcionantes de vocês. Comenta aqui embaixo quais as que você tá assistindo foram decepcionantes que eu quero saber, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!